E aí? Fala sobre ela. Fala sobre ela. Ela é a ceguinha. Encontrei ela na rua, jogada. Trouxe pra cá e pensou que era normal. Aí depois detectei que ela tem uma deficiência visual. E assim fiquei muito feliz por ter encontrado ela e amparado. E aí ela dorme em cima da ração aí. Ah, vou continuar aqui. Oi. Ei, ei. Ei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí